Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais aventuras do universo Pokémon. Estava com meus Pokémons aqui com média do level 34 a 36, né? Tínhamos derrotado a equipe Rocket aqui da Rageal Tower. E agora a gente vai fazer o seguinte, velho. Primeiramente, vamos depois estar um dos meus Pokémons aqui. E a gente vai voar até Maga Rhaunry, né? É a cidade lá perto do Lake of Rage. Depois está o Tiflosion mesmo, a gente já pega ele de volta. E agora a gente vai fazer o caminho até Blackthorn, cara. Cidade aí de Blackthorn, a cidade do último ginásio, o ginásio do dragão. O último ginásio aqui de Jotô, né? Porque depois a gente vai ter os ginásios de canto também. Não quero nem ver o treinamento cabuloso que eu vou ter que fazer, né? Bom, então vamos descer aqui. Vamos bonitinhos. Vamos pegar aqui um Pokémon. Vamos usar o Fly. E agora a gente vai até Maga Marugaini. Sei lá, essa cidade tem um nome horrível, né, cara? Eu vou usar o Fly. E eu já vou me desfazer aqui do meu Pidioto. Eu vou depositar ele. E pra caverna que eu vou agora, eu vou precisar levar um Pokémon com Strength, tá? Com o HM4, se eu não me engano. Que é o HM pra empurrar pedras. Que senão a gente não vai passar nem ferrando. Peraí que eu tenho que depositar um primeiro, né? Senão não vai dar junto com o time cheio. Depositar o Pokémon. A gente deposita aqui o Pidioto. Agora a pergunta é, quem é que eu vou deixar? Ah, blá blá blá, pimimi, papapá. A gente vai deixar, a gente vai deixar... Eu podia deixar o... O Tifrose mesmo, né? Que tá a level mais alto. Tá. A gente vai pegar aqui um Pokémon que um Strength, ou que saiba usar Strength, né? No caso, pode ser um Jodude. Eu boto o Strength nele e tá de boa. Ok, vamos pegar aqui, bonitinho. Vamos botar o HM5 nele. Né? Desse o Ne? Desse o Yo. E vamos seguir em frente. Não, vamos seguir Moonwalk. Meu Deus. Que câncer. Câncer nervoso. Tudo novo. De novo. Vamos lá. Vamos cancelar nos ataques que meu Jodude tem. Jodude... Vamos tirar o Mudsport. Que eu acho uma bela de uma porcaria. Exato aqui. E agora a gente vai levar ele comigo. Te levo comigo. Por fim, trocaremos os Pokémons de lugar aqui. Pra deixar eles bonitinhos, né? Aham. Aqui. E vai nessa ordem mesmo. Agora estamos prontos pra ir. Bom, o caminho pra Blackthorn vai ser um pouquinho complicados. Tá? Nós vamos ter que atravessar aí algumas coisas meio difíceis. A gente vai passar aqui pela Rota 44 primeiramente. Vamos lutar. Ah! Eu vou vencer com certeza. Mimimi. É. Vai. Vai vencer. Vai. Começou ainda usar meus cabos aqui. Porque eu nunca vi um quarto com tanto cabo. Ó, é um Natu. Natu, chatu. Ânfaros. Descarga. Ânfaros. Descarga elétrica. Descarga de Votnobus. Jarnatur. 421 de XP. Próximo Pokémon é um Cadabra. Pra enfrentar o seu Cadabra. Volte, Ânfaros. Dragonair, eu escolho você. Muito bem, Dragonair. Enfrente esse Cadabra. Sim, senhor. Dragonair, cauda de ferro. Hyrum. Sequeiro. Receba, Cadabra. Cadabra. Oh, meus bigodes. 900 de XP. O jogador derrotou o Psychic Phil. Ah, isso foi uma derrota chocante. 928 dólares por vencer. Beleza. Vamos prosseguir aqui. Vamos pegar o Max Repel, né? Para afastar as aranhinhas. Bygur e Kutcher. Vamos trocar só o Pokémon aqui da frente. Vamos botar o meu Dragonair. E vamos ver que tem os treinadores pra cá, né? Porque a próxima caverna a gente não vai poder jogar muito direitinho, né? Tá com isso aqui? Ha! Eu pesco até não conseguir mais. Eu também batalho até cair. E essa é a minha relação com os Pokémons? Ah, a tua relação com os Pokémons é a relação de bêbado, é. Beber, cair e levantar. Beber, cair e levantar. É isso que eu tirei de lição desse cara, né? E vai usar aí um Remorate. Pokémon Underground. É o Remorate que virou Kutiller, né? Não lembro, cara. Bom, vamos enfrentá-lo. Dragonair, calda de ferro. Sim, senhor. Aronteiro! Fereiteiro. Uh, deu crítico ainda. Remorate foi derrotado. Dragonair com 468 de XP. O Dragador vai mandar outro Remorate. Continue, Dragonair. Você está indo muito bem. Está mesmo, senhor. Como é que é? É isso mesmo. Calda de ferro. Saiu. Perceba. Não muito efetivo. Remorate caiu, só defesa. Lock on. Travou a mira em mim. Dragonair. Furo do dragão. Não, não. Rage. Daqui a pouco vai ficar uma porcaria esse ataque, tá ligado? Cada level que passa, pior, né? O Dragador derrotou o Fisherman Edgar. Hum, isso não está certo. Mandei de dedo pra mamãe. Beleza, quero mais treinadores. Ô, louco. Lá no canto da tela? Você parece forte. Bons treinadores procuram componentes difíceis, instintivamente. Que bom, minha filha. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. É uma East Trainer. Vai, Merip. Merip. Vai, Dragonair. Dragonair. Calda de ferro. Sim, senhor. Aroteiro. Ah, temei. Defesa caiu. Uh, static. Shard Skin agora, Dragonair. Jogo ruim. Essa é a minha passiva que não ativa. Shard Skin pode limpar status paralisadores. Ela vai aumentar agora o Special Death dela, né? Dragonair. Furo do dragão. Charge. Cara, o meu ataque foi físico. Pra que aumentar o Special Death, ô babaca? Ô, babaca. Babaca. Ah. Shard. Ah, agora curou a paralisia, né? Ah, agora curou a paralisia, né? Receba o Reap. Reap. Oh, rest in peace. 366 GXP. Próximo Pokémon é um Belosun. 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 A forma evoluir. Nossa, que bonitinho. Vamos lá de novo. Belosun. A forma evoluída do Gloom. Utilizando uma Sunstone no Gloom, ele vira um Belosun e deixa de virar um Vileplume. Os poros paralisantes. Gay. Dragonair. Tente usar a Fura do Dragão. Ih, ácido. Jogo ruim. Ah, tô paralisado. Dragonair, saia dessa paralisia. Não, não saio. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Não tira mesmo, ô. Ô, Dragonair vagabundo. Folhas mágicas. Aiô. Pró. Pro Dragão. Receba, Belosun. Termine com a cauda de ferro. Ácido. Ih, que nojinho. Quer dizer, Special Defense. Cão da de ferro. Aiô. Belosun. 1143 GXP. Dragonair level 35. Nas asas da godia. Não. Isso não vai funcionar. 1740 dólar. Perdeu, minha filha. Amostra os peitos agora. Oh, what? Exatamente. Amostra. Mais um, né, cara? Que isso. Quanto maluco. Ha. Eu posso dizer que você é um bom treinador só de olhar pra você. Eu sou bom com pokémons. Eu posso ver que você é também. Uh. Vamos lá então, boladão. Ex-Trainer Allen. Vai, Charmeleon. Charizer. Mewtwo detecta o aero-doctal. Anfaros. Soco do trovão. Thunder Punch. Receba. Charmeleon. Cara assustadora. Ai, reduziu a minha velocidade. Descarga. Presa de fogo. Ah, ficou paralisado. Não sabe, não sabe. Vai ter que aprender. Orelhas de burro. Cabeça de ET. Oh, coitado. E morreu Charmeleon. Charmeleon. Recupere HP, Anforos. Sim, senhor. 882 GXP. Anforos level 35. Vou usar um Magnemite. Volte, Anforos. Heracross. Eu escolho você. Heracross. Exatamente. Tem que ter as vozes estranhas. Magnemite. Qual é a dificuldade das pessoas terem um Magneton, velho? Heracross. Quebra tijolo. Brick. Brink. Golpe de judô. Oh, não. E morraram. Vai. No céu tem imãs. E morraram. Chugodô derrotou o Ace Trainer Alan. Isso foi uma perda de tempo. 1.740 dólares. Opa, tem mais um caminhozinho pra cima, né? Pegar todas as espécies que dá. É o Tiruliriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririra. Opa, tem uma pokebola aqui. Sou um pokémon e moro na pokebola. Fica comigo, rola? Ha, eu falei qualquer coisa pra botar minhas mãos em pokémons raros. Equipe Rocket, é você? Exatamente. Ah tá, é um maníaco. Pokémon X-Zack Vai High Horn Red Cross, eu escolho você Red Cross Brick Break, agora Golpe de chagou Aiô Receba High Horn Red Horn E more health 817 de respeito O jogador devotou o Pokémon X-Zack Ah, seus Pokémon são apelões 1920 Apelão Falou o dinossauro Opa, quer lutar? Ah, você me fez perder um Poliwag O que você vai fazer sobre isso? Rir da tua cara, porque um Poliwag é um lixo, cara Por favor, né? Três Pokémons Vai, Goldin Vai, Red Cross Red Cross Use, Aéreo Ace Aéreo, isso Ih, tancou Flay-o Maldito Núñeo Space Toma, seu desgraçado Filho de uma cabra sem mãe 618 de XP Próximo Pokémon é mais um Goldin Red Cross, continue Tá na hora da nossa técnica especial Triltei Take Down Derruba o mano pro culo do Xinha Goldin, Goldin Goldin Damage Power Recoil Goldin foi derrotado 618 de XP Helicross Level 35 Vou mandar um Seeking Helicross Volte Ampharos Eu escolho você Ampharos Demais Seeking Ampharos Thunder Thunder Errou Chugui Horn Attack Vem me chifre Ficou paralisado Otário, né Ampharos Thunder 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 Cats No Seeking Seeking Morreu Focamou ruim Recupera a HP Agora Recupera o mesmo Isso mesmo 1020 de XP Jogador Derrotou o Fisherman Wilton Tá, esquece 696 dólares Por vencer Bem, isso foi interessante Não é? Quando eu tô pescando Algumas vezes eu pego Alguns itens que as pessoas Derrubam Se eu encontrar alguma coisa Eu vou dar pra você Ui Demais Uau Registrou o número Do Poké Gear Valeu E aí Minha mãe gasta meu dinheiro De novo Aqui não tem mais nada, né? Dá pra pegar a bicicleta Ela tá de saia De bicicletinha Tá andando de bicicleta E vai descer Eu morro Eu morro Do dede Nós vamos E invadir Opa, tem mais um treinador ali Deixa eu dar uma coisa Sem sofrer na café Vamos ver se eu tenho Um Paralyze Hill aqui Olha só Que tá faltando Paralyze Hill Mas tá faltando Uma olha só Mas não é um full hill não Paralyze Quero Paralyze 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 o bom grau Eu vou A gente sabe E agora É um treinador De pokémons voadores Para enfrentá-los Eu vou escolher Um tipo solo Mas cara Isso é impossível Não Para o meu Centro Slash Nada é impossível Lute comigo Você sabe sobre o lendário Pokémon pássaro Eu sei sobre 3 4, 5 Não, são 4 Porque eu não sei se o Luger Pode ser considerado um pássaro Vai Ruhut Ruhut Vai Sandro Slash Sandro Slash Rola o compressor Rola o alt Eu não sei como é que Ele rolando Consegue acertar um Pokémon voador Mas tudo bem, né Reflect Ah, se ferrou Aumentei a defesa E o meu rollout Aumenta de dano também, filho Tá ferrado igual Ruhut Ruhut Rrrr 348 de XP Vai mandar um Pidioto Nem pra ser um Pidioto, né Pidioto Rrrr Ruhut Ruhut Acabou com ele Ruhut Pidioto Mãe crente E morreu 618 de XP Ficou dor, derrotou o Bird Keeper Vance Rá, você é forte Rá, eu sei Rá, você é muito forte Mas eu não quero deixar você passar Já sei Posso pegar seu número? Pra ter mais batalhas? Claro que pode Obrigado, meu filho Não esqueço de vir e me ver Pra você desafiar Tá Alô Alô, pronto? Oi, guiás Como está? Encontrei item útil Usei todo o seu dinheiro Porque eu sou uma vagabunda Gastona Né? Caramba Uh E aqui nós temos A lendária Ice Path Cuidado para não escorregar Cair, congelar Ou ficar preso no gelo Que desafios, Grêmio Encontrar na caverna de gelo? Continua No próximo episódio Tchau 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 Tchau